Quanto que essas filmagens vão ou não são mais? Ô, YouTube de quebrada Sério? Pega toda semana? Pega toda semana, quando eu trago Pega toda semana Porra, da hora lá não, não sabia? Vamos lá Vamos lá Previsa Previsa Vem Vem, volta Vem, vem 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 Aí, cerrada! Boa, caco! Passa a fé Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem Ai, velho! Boa noite. Vai, vai, vai! Vai, vai! Come on, come on, come on! Vamos! Tente-lhe, tente-lhe! Vamos lá, vamos lá! Tente-lhe, tente-lhe! Ei! Tente-lhe! Tente-lhe! Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.